Uma pesquisa australiana desenvolvida aqui no Brasil pela Fiocruz tenta identificar se a vacina BCG, aplicada em bebês, pode ajudar a reduzir os efeitos da Covid-19 em quem tomou a vacina contra o coronavírus. A BCG é a vacina que todo brasileiro deve tomar ainda nos primeiros meses de vida para prevenir a tuberculose. No início da pandemia, o Instituto de Pesquisa Infantil Murdoch, na Austrália, iniciou um estudo para saber se o imunizante também teria efeitos benéficos sobre outras infecções respiratórias e alérgicas, entre elas a Covid-19. Agora, a pesquisa, que no Brasil é conduzida pela Fiocruz, também tenta responder se a dose da BCG pode potencializar a ação dos imunizantes em uso no país. Mais recentemente, quando já teve disponível a vacina específica por Covid-19, o estudo foi reformulado com um novo financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates para avaliar se a BCG ajuda as outras vacinas na resposta ao Covid-19, ou seja, se ela melhora a resposta ao Covid-19 quem tomou BCG e tomou, por exemplo, AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac. 6.800 profissionais de saúde de 36 locais da Austrália, Brasil, Holanda, Espanha e Reino Unido participam do estudo. Metade recebeu uma nova dose de reforço da BCG e a outra metade placebo. Todos foram vacinados com imunizantes específicos contra a Covid. No Brasil, foram recrutados 2.400 profissionais de saúde, mil deles no estado do Rio. Eles são constantemente monitorados e testados e passam por coleta de sangue e de dados a cada três meses. Pesquisas preliminares com idosos na Grécia mostraram redução de 79% de infecções respiratórias com a revacinação com a BCG. Na África, a vacina reduziu em 73% infecções na garganta, nos pulmões e no nariz. Os primeiros resultados desse estudo devem ser divulgados até outubro e, ainda que eles sejam positivos, os pesquisadores se preparam para tentar entender se a BCG também pode ajudar no combate às variantes de preocupação. É importante entender que, além de avaliar se a BCG, junto com uma vacina específica de Covid, melhora a proteção das pessoas que receberam essa combinação, a gente também vai entender, no contexto da variante gama, que é a variante brasileira, que é a mais frequente no Brasil, tanto a resposta imune, que é mais protetora em relação à Covid-19, em relação às vacinas, mas também se essa combinação BCG e vacina específica para Covid conferem uma proteção maior.